Oi, eu te dei o toco pra te botar a panela em cima, Doga, não pra te pisar em cima. Ah, mas aí como é que eu ia comer? Abaixado? Claro, bota o toquinho e a panela em cima. Tá muito baixo. Ó o esganado ali, ó. Ó é a hora que é agora e ele tá comendo. Olha lá, olha só. O enganado? Esgasga... como é que é? Esganado? Esgasgado, esganado. Aí a Jenny tá bem gripada, o Doga. E o Doga tá sempre com fome aí, ó. Limpa com tudo que vem. Ô é dez copos de café por dia. Dez copos, eu nunca vi. E comer é de dez em dez minutos ele tá comendo. Eu nem sei pra onde é que vai tudo isso. E não engorda. De ruim.